Essa é a Pet Beat Boutique, Álvaro! Aqui nós temos um profissional altamente qualificado para garantir o bem-estar do seu pet com serviços de ofurô, cauterização de pelos, hidratação de chocolate branco, chocolate preto, entre outros. Venha conhecer aqui na Avenida Brasil, número 3300, sala 2. Acesse petbeatboutique.com.br ou ligue 3368-4660. Um novo conceito em pet shop, Pet Beat Boutique.